Ponto de ônibus Eu te amo Eu te amo Você percebe o que você está fazendo? Você está em um ponto de ônibus e eu nunca te vi E você chega pra mim e diz eu te amo assim Como quem conta pão É E o que é que tem? O que é que tem? É, o que é que tem? Deixa pra lá Você acha tão bobagem dizer que te amo? Tá, mas só que eu te amo Mas eu não te amo Mentira Eu não te conheço É, só por isso Você é maluco? Maluco é quem come bosta e rasga dinheiro e não faz essas coisas É, mas você chega pra uma pessoa que você nunca viu na vida E se apresenta com essa cara dizendo que ama Se compreendam a menina, que idiotice Olha, eu te amo Pode parecer idiotice Mas eu estava ali no ponto Você apareceu Eu senti isso e resolvi te dizer É simples Não, não é simples Ninguém faz isso Não é um ponto de ônibus E por que não? Porque isso é impossível Por quê? Porque ninguém fez isso antes Então pra eu te amar, alguém precisaria ter feito isso antes? Você amaria uma pessoa que só faz o que todo mundo faz Ih, qual é a sua, hein, menino? Eu te amo Eu já disse Mas não pode ser assim Você que não é pra quê Tem que se conhecer muita pessoa pra se dizer uma coisa dessas Quem foi que disse isso? Todo mundo sabe disso Eu amo a primeira vista Não existe Eu poderia ser a pessoa É, a pessoa A pessoa que um dia chega na sua vida Pode te amar, te beijar Te comer, te cornear A pessoa que vai continuar te amando Mesmo depois de ver você mijando Roncando Bebendo água da garrafa no gargalo Acordando com mau hálito Ou roendo as unhas dos pés Isso também é amor É estranho Mas é Não é nada disso Amor é quando a pessoa Surge de repente em sua vida E essa pessoa Te ama Te olha Te toca de forma nunca mais de nada E se interessa por você E se interessa por você como criança por brinquedo Porque amar pra mim é ser criança com essa pessoa Porque essa pessoa é única Não há ninguém parecido com ela Porque ela é diferente É diferente das outras Mas é só vire muito mais de nada Não há ninguém mais de nada E não há ninguém mais de nada Obrigado.